Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers galera, trazendo mais uma edição do Gamer News pro canal, é isso aí, então já mete o dedo nesse like pra gente ver que vocês estão curtindo o conteúdo, compartilha nas redes sociais para que mais e mais pessoas venham a se inscrever e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois toda semana temos vídeos novos pra vocês, agora sem mais delongas, bora pra intro! Tô de volta pessoal, e o jogo que eu trago aqui para vocês é o Left 2 Survival, né? Ele é muito parecido, aliás muitas pessoas já dizem que ele é uma cópia do Left 4 Dead, né? Ou Left 4 Dead, como preferirem chamar, mas o jogo tá muito bom, Um jogo no estilo de matar zumbis e sobrevivência principalmente, né? O nome já diz, Survival, é muito bom, tá muito jogável também, né? O pessoal tá curtindo bastante, já vi muitas pessoas dizendo que o jogo vai ser tão bom quanto o Left 4 Dead, Então, eu resolvi trazer aqui a notícia dele, lembrando que além de você matar zumbis, você pode invadir outras bases e tem aquela velha pegada de sobrevivência e PVP muito boa, O jogo tem uma jogabilidade muito boa pessoal, pra quem joga Free Fire, pra quem joga outros jogos, vai se assimilar um pouco com a jogabilidade e com certeza vai conseguir jogar de boa pessoal, então... Pra não ficar um vídeo muito grande, como sempre pessoal, o link de download pela Google Play tá lá na descrição do vídeo, então eu vou encerrando por aqui, meu muito obrigado a todos, tchau tchau e até a próxima, fui!